Olá, está no nosso programa Boa Tarde Cidadão na Banda e Natal chegando em todo o Rio Grande Norte. No programa de hoje vamos conversar com a doutora Carla Avelino que é médica urologista neste Novembro Azul. Mais a você que está nos acompanhando a nossa reflexão inicial do programa e hoje vamos falar sobre justamente os reflexos da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão em segunda instância. Dentre milhares de presos que poderão ou não sair de onde se encontram, na verdade há um em especial que desde o início sempre foi o foco nesta discussão sobre a prisão ou não em caso de condenação após a segunda instância. É o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a votação no Supremo Tribunal Federal, curiosamente, não contou com nenhuma mobilização expressiva contrária daqueles mais ligados a Sérgio Moro ou principalmente a Bolsonaro. E neste caso existe uma avaliação de que há um mar de arrependimento já por toda parte e por parte de muitos que encararam cegamente a aposta extrema no campo da política e da economia que foi a eleição de Bolsonaro diante do que tem sido o próprio exercício do seu mandato. Que havia uma grande expectativa, mas diante de tanta loucura e tanta confusão já há um mar de arrependimento nesse aspecto. Também nos bastidores circula a especulação de que arbitrariedades foram cometidas contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que elas começariam a ser desembaraçadas após as eleições e os leilões de petróleo do pré-sal. O que vale dizer também que uma coisa era a base de confiança que existia antes em relação à Operação Lava Jato. Mas depois das revelações do site Intercept Brasil, que a gente conheceu o que estava por trás, a credibilidade foi para o espaço de grande parte dela. E aí, nesse caso, como se dizia, ah, não, mas depois que passar a eleição presidencial que tira Lula da jogada e depois que passar a tentativa de venda do pré-sal, do petróleo brasileiro e da Petrobras, de alguns pedaços, aí a gente solta o presidente Lula. Coincidência ou não, exatamente no mesmo dia em que sai essa decisão que poderá fazer com que o ex-presidente seja solto, exatamente no mesmo dia aconteceu o último leilão que foi frustrado em relação aos postos de petróleo da Petrobras. Coincidência ou não. Aspecto também deve ser considerado, né, um outro aspecto é que exatamente no momento onde a política tem sido judicializada e a justiça politizada, as coisas estão invertidas, como também as instituições como um todo e a própria democracia têm sido atacadas diariamente. Há também nessa decisão do Supremo Tribunal Federal uma postura de reafirmação e independência na decisão do Supremo como um recado direcionado especialmente, inclusive, a Sérgio Moro, que no início gozava de uma certa credibilidade, né, ele e a própria Lava Jato, mas que tem feito, inclusive, ao longo desse período que a gente está observando, da Lava Jato e da Polícia Federal que ele coordena hoje, ele tem feito um palanque político, o próprio Sérgio Moro. E me parece que, pelas palavras, na hora do voto dele, do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, ele diz aproximadamente o seguinte, que não haveria ali espaço no mundo da política, nem daquelas decisões que estavam acontecendo, para heróis, nem para candidatos a heróis. Eu acho que isso foi um recado muito forte das instituições que tentam cada uma reestabelecer o seu papel dentro do regime democrático que tem sido tão atacado. E uma clara consequência política dessa decisão, em considerando o caso, caso venha a ser efetivado nos próximos dias ou até hoje, sexta-feira, a soltura do ex-presidente Lula, é que Bolsonaro poderá, de certo modo, se beneficiar diante de um possível acirramento de polarização, coisa que, neste caso, poderá apagar ou deixar turvas as atenções que já se voltavam para a tentativa de construção de um centro à direita ou de um centro à esquerda. Como, por exemplo, com a presença de Dória, João Dória, Luciano Huck, Álvaro Dias, Rodrigo Maia, que tentam construir esse centro. Talvez a gente venha a ter aí uma nova polarização e, dessa vez, entre Lula e Bolsonaro. Ou isso também acaba ofuscando o próprio Sérgio Moro, que, de dentro do governo de Bolsonaro, perante o desgaste político que Bolsonaro sofre, é um nome, lá dentro do governo dele, que tenta se viabilizar, caso Bolsonaro não se viabilize de candidato, é um nome que tentaria, dentro do arco de relações do presidente da República, tentaria se viabilizar para ser candidato a presidente em 2022. Mas uma coisa é certa, liberto, se for o caso, a gente acredita que será, Lula rodará o Brasil inteiro de olho em 2022. E aí, já imaginaram uma eleição entre Lula e Bolsonaro em 2022? Ainda nos bastidores, há dúvidas sobre com que espírito sairá o ex-presidente da prisão. Se mais no estilo paz e amor, com o discurso de união, de reconciliação do país, que está esfacelado no meio, das instituições, de preservação das instituições da democracia, ou no estilo da história da jararaca, que bateram no rabo dela e agora ele vai se soltar. Se vai sair de lá pronto para atacar. Mas vamos observar o desenrolar dos fatos. Mas vale ainda um último esclarecimento, antes de a gente encerrar a nossa reflexão, um esclarecimento a uma notícia distorcida, nesse tempo de fake news, de notícia falsa, de que dizem que foi justamente a decisão do Supremo Tribunal Federal que vai ser responsável para tirar Lula lá da prisão. Mas, na verdade, vale lembrar que a própria força-tarefa da Lava Jato, incluindo o Deltan Dallagnol, já havia pedido a progressão de regime para o ex-presidente. Isso aí tem que ficar bem claro. Haverá o benefício direto a ele, corrigindo a justiça como aconteceu, porque foi votado um caso específico para ele. Eu acho que a lei tem que valer para mim, para você e para todo mundo de maneira igual. E, naquela ocasião, foi feito direcionado para ele. Então, acho que hoje o tribunal corrige esse tipo de problema. Mas, outras pessoas serão beneficiadas. Só que ele paga o pato como se fosse bota expiatória. Não tem mais de 4 mil pessoas que podem se beneficiar desse tipo de decisão. Então, vale a pena a gente abrir o olho para ver o que é que está além daquelas brigas, daquelas confusões, daquelas discussões, que, muitas vezes, é o que está nos bastidores que faz com que essas coisas aconteçam contra ou a favor da vontade de cada um cidadão brasileiro a depender do seu ponto de vista sobre essa questão. E pensar diferente é democracia. Nós vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta neste Novembro Azul.